Lá, 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 Olha, o nosso amor chegou ao fim, essa canção vai resumir, porque termina aqui a nossa história. Pichote! Aí, moçada! Dodô, legal, prazer imenso ter você aqui também aqui no programa Freeway. A gente que bateu um papo na 89, você tá acompanhando imagens aí da 89 e já do show também, que a gente vai pegar algumas imagens lá. Dodô, mais uma vez aqui na região, em Joinville, região de São Francisco, conta pra gente como é que tá a família Pichote aí, como é que foi em 2010. Felicidade total, 2010 assim, a gente terminando com grandes shows, né, então a gente tá muito feliz aí com tudo que passou nesse ano. E a gente tá aí trabalhando pra 2011 ser ainda melhor. Cada ano a gente tenta, né, superar o que passou, mas 2010 foi maravilhoso também. Então a gente tá, assim, ainda vivendo o que a gente, né, prezou, assim, nesse ano de 2010. Agora 2011 vai ser tudo de bom, se Deus quiser. Agora diz uma coisa pra gente, essa simplicidade de vocês, esse carinho que vocês têm com o público, né, isso já vem desde o início da carreira de vocês e é uma marca registrada de vocês. Ah, isso daí eu acho que sou se desfeita a falar, né, então como eu falei, a nossa ainda é isso aí, todo mundo sabe, né, então o Pichote é o grupo do povo, o grupo da galera, então a gente sempre tá juntinho, sempre atendendo nossos fãs, sempre querendo tá perto, né, eu acho que isso daí que é o mais importante, que são, como eu sempre falo, são eles que levam a gente aí pra tudo quanto é lugar, que compram o nosso CD, que vai ao show. Então a gente tem que levar o melhor show, levar a melhor música e fazer o que eles querem ouvir, que é a alegria. Bem, vamos apresentar lá, da esquerda para a direita, o nosso querido Chocolate, é isso? Chocolate, Chocolate, Thiaguinho, Du, Dodô e Wander. Wander, rapaz aí ó, mandem o sinal se vocês quiserem, se vocês não quiserem, nem precisa mandar o sinal, eu tô fora. Galera, aqui é só fera, essa moçada do tranquilo, final de ano, foi bom o ano 2010? Maravilhoso, maravilhoso. Superou as expectativas que a gente tinha e vamos pra 2011 que vai ser maravilhoso também. Thiaguinho, e aí? Ah, pra mim também, eu achei que foi muito bom, a gente trabalhou bastante, conseguiu levar bastante alegria pra galera, então pra mim foi ótimo também. Chocolate, diga lá, velho. Primeiramente, agradecer a Deus, né, que nos ajudou bastante, vai continuar nos ajudando aí, a galera que curte a gente também, a nossa família também que fica longe da gente, muito tempo aí, aguentando a gente, né, no telefone, falando como é que tá, como é que não tá, e a gente ficou feliz pra caramba, só tem que agradecer. E no Twitter, quem quiser falar com você? Tiola PXT Ti Pichote Pichote Do Pichote Dudu Pichote Pichote Foi a nossa volta ao Brasil também. E aí, o que aconteceu? A gente gravou o nosso segundo DVD e não tinha um título melhor que a gente ter Obrigado Brasil agradecendo tudo que a gente passou em 2009, né? Então em 2010 passamos, agora em 2011 vai ser Obrigado Brasil de novo, né? Aquela coisa toda. Então a gente tá muito feliz. Então foi isso que a gente prezou aí, foi de agradecer mesmo tudo que a gente passou. Agora, estrada, correria, final de ano, vocês não param, né? Hoje aqui São Francisco do Sul, depois Floripa. Não, ainda amanhã tem Rio de Janeiro, aí depois a gente volta pra São Paulo, aí começa São Paulo de novo, aí a agenda de janeiro, www.grupichote.com.br, você vai ver tudo lá. Aí tem nosso blog, tem agenda, tem foto, tem um monte de coisa nisso. Legal. E o carnaval? O carnaval também, já tem o nosso, vai ser o terceiro ano que a gente tem, né? Um bloco salvador. Então a gente vai, esse ano em 2011 também, fazer mais uma vez. E depois aí tem a agenda total aí, que aí a galera vai ficar sabendo direto. A gente só sabe do horário e a roupa, o resto aí deixa com o produtor, com essas coisas todas. Só não sabe quantos minutos vai ficar no aeroporto também, né? Não sabe, né? Isso aí não tem jeito, mas aí a gente tá aí feliz, feliz. Eu acho que o mais importante é a gente levar a velocidade e estamos felizes. Se você não tem nada a perder, que tá saindo para conversar? Vai ser legal se a gente se envolver. Mas o problema é que a chuva tá caindo e eu vou ter que te abrigar. Lá em casa, a minha cama tá querendo novamente. Eu tenho pouco pra fazer. Amor! Mas o problema é que a chuva tá caindo e eu vou ter que te abrigar. Lá em casa, a minha cama tá querendo novamente. Eu tenho pouco pra fazer. Vamos simbora, então! Enfim, agora já é madrugada e eu já senti cair... Beleza, galera! Esse foi o papo com o Pixote. Antes do show, aqui no estúdio da 89FM. Agora, a gente vai lá para o local do show, no Babitongas Club, em São Francisco do Sul. E você vai acompanhar toda a movimentação desse showzacho que marca aí as comemorações dos 10 anos do programa Freeway. E a partir de agora, é com ele, Fernandinho Gonçalves e Fabiano Ramos. Manda ver aí, Fernandinho! Tá contigo! Então tá certo, bandão! Você foi daí e agora é o gol daqui! Estamos aqui, então, em São Chico, nessa linda cidade maravilhosa, é claro! Babitongas Club, pra curtir o super show do grupo Pixote! E a partir de agora, então, com as imagens de Fabiano Ramos, você confere os melhores momentos comigo, aqui na tela do Freeway! Bom, bandão, agora eu tô ao lado dessa moça muito linda, a nossa amigona do coração. Ô, Dai, hoje trabalhando, mas também curtindo um pouquinho. Sempre, né? A nossa vida é uma diversão, tem que levar a vida assim, né? Não é, Fernandinho? Pra fechar bem, né? Com alegria, com animação. Como é que tá a energia aqui do local, aqui? Como é que tá? Tá gostoso? Tá forte, tá muito bom, muito bom. Cheio em Vili. Que legal! Qual é o bairro lá? Vila Nova. Conta pra mim, veio pra São Chico, especialmente, pra curtir o show do Pixote. Também, também. Hoje eu já bati até foto com eles no hotel. Já bateu até foto com eles? Ah, já, já. E como é que é gostar do artista, assim, conseguir bater uma foto bem pertinho? Ah, é maravilhoso. Eu gosto, curto bastante eles. Eu sei todas as músicas do DVD novo, todas, todas. Sério mesmo? Sério. Muito bom, muito bom. Vale a pena. Tem alguma música que você mais gosta deles? Não, eu gosto de todas. Adoro mesmo. Pichote, pichote. Pagodeira de primeira. Pagodeira. Pra você que tá em casa e não conhece essa moça bonita aqui, quando você liga no telefone da 89FM 3032 7389, primeiro, quem atende os ouvintes é ela, a Natália. Tudo bom, Natália? Tudo bem, e você? Bom, tudo jóia. Melhor agora, né? Pode chamar de Nath, assim, porque a gente já tem intimidade, amigo de trabalho e tal. Nath, direto de Joinville e pra São Francisco pra curtir o show do Pixote. Com certeza. Com certeza. Muito legal aqui, tô adorando. Que bom. Gente, todas as músicas, o sucesso deles, tem alguma que você mais gosta? Olha, eu adoro todas do Pixote. Todas eu curto, todas eu danço, tá tudo certo. Pra mim, tá tudo bem. Só pra você ter uma ideia, quando ela tá lá na recepção, toca a música do Pixote, ela sai correndo no estúdio. É uma coisa de louco. Aninha, pra contar um pouquinho pra gente, hoje tá só curtindo ou hoje veio pra cantar um pouquinho junto? Não, hoje só curtindo, vim prestigiar o Pixote, que é um super grupo de pagode. E vamos que vamos, né? Vamos curtir. Olha só a voz dessa mulher. Bom, eu não preciso nem dizer que você já é um sucesso, né? Cantando, participando junto com o pessoal também no DVD do Pagode.com, cantando Juni e Juli, enfim. Fazendo um grande sucesso já em toda Joinville, São Francisco, toda a região. Hoje só curtindo, não tem direito a uma canjinha hoje. Hoje só curtindo. Eu tô meio rouca, já tô assim, um tempinho assim, mas vim prestigiar os meus amigos de presença. E daqui a pouco Pixote. E hoje sem direito a canjinha, tô meio mal, mas eu acho que vai tá super bom hoje. Tudo bom, Beg? Com certeza, tudo show. Show de bola, esperando, aguardando agora o show do Pixote, fazer essa festa especial pra galera de São Tico aí. Bom, hoje casa lotada, muita gente bonita, aquela energia super bacana. E o show do Pixote pra fechar com chave de ouro o ano de 2010. Com certeza. Falou em Pagode, falou em São Tico, né? Litoral, verão, tem tudo a ver, eu acho mesmo. E hoje também recebendo, como você falou, mesmo Pixote. Daqui a pouco fazer a festa pra vocês e nós no palco aí. E o Pagodão de Arromba, Beg? Conta um pouquinho pra gente. O Pagodão de Arromba voltou à força total agora com a edição Summer na Prainha, lá no Surf Bar. E agora eu vou bater um papo aqui com o Luiz Carlos, ele que é o proprietário aqui do Bavitongas Club, essa maravilhosa casa em São Francisco do Sul. Bom, pra começar falando um pouquinho sobre o show do Pixote hoje, tudo bom Luiz? Tranquilo, agradeço o público presente hoje, vindo aqui curtir não só o show do Pixote, espetacularmente, né? Vindo aí pra região de Santa Catarina. Junto com a abertura aí do Grupo Chega Mais, o de Presença, o DJ Zigo, o DJ Eder de Joinville. Com certeza estamos aí felizes porque o público foi agradável, atingimos as expectativas e também o espaço, acho que comportou toda a demanda que a gente procurou atender. Luiz, e agora conta pra gente, como é que nasceu a ideia de você formar uma casa aqui em São Francisco do Sul com essa estrutura, com essa área aberta que a gente está vendo aqui, que é muito linda por sinal e é claro, prestigiando também a natureza. Inauguramos hoje o lounge pra receber o pessoal numa área ali de 480 metros de área aberta, lá atrás a gente já vinha divulgando isso e atingimos hoje essa surpresa de apresentação aí pro público. A ideia surgiu porque São Francisco do Sul está na carência de ter um espaço envolvente como esse. Eu acredito que daqui pra frente agora, abrindo todo o final de semana pra uma roda de samba, uma roda de pagode, uma roda sertaneja também, e acredito que esse espaço aqui envolvente é o suficiente pra poder agradar o público que vir aqui e prestigiar o Babitongas Club. Manda um recado aí pra galera, deseja um Feliz Ano Novo pra Tchurma toda aí. Feliz Ano Novo pro povo de São Chico, pessoal da KG Motos e pro meu marido especial. Ah, eu quero mandar um beijo especialmente pro meu marido, entendeu? Que eu passei um ano maravilhoso esse ano, entendeu? Um beijo pra minha mãe e especial pro Pichote, né? Desejar muito sucesso pra você aqui em 2011, que tá chegando aí, você possa cada vez mais ser sucesso, cada vez mais trabalho, enfim, e que a gente possa com certeza se encontrar mais vezes aqui na tela do Frué. Obrigada! Sucesso pra vocês, vocês merecem! 2010 foi show de bola pra Bag Promoção e sai na foto, e eu acho agora que 2011 também promete muito na parceria de Frué e aqui na UFM, e toda essa galera que sempre dá apoio à Bag Promoção e sai na foto, né? Que bacana! Vale lembrar, né, que o programa Frué junto com o Bag Promoção, galera da Bé, comemos aquele camarãozinho, show de bola na beira da praia, foi muito bom. Com certeza, olha a galera do Frué, pessoal da rádio, manda um abraço pra meu amigo Ney, que hoje não marcou presença, mas mandou representante, o Arthurzinho aí, comemos aquele camarão especial. Justin Bieber do Pagode? Ô, esse é o cara! Peggy, abraço, sucesso aí sempre, e que 2011 que tá vindo aí seja maravilhoso pra você. Não só pra mim, quanto pro programa Frué, também pra trouxer a galera da 89pm, hein? Valeu, galera! O Frué, toda a galera da 89, mais uma vez, em nome do Pichote, a gente agradece todo esse carinho, e continue aí, curtindo o Pichote, que a gente vai continuar curtindo vocês. Valeu! Valeu, um grande beijo, um grande abraço, aí que Deus abençoe a todos. Valeu! Também queria mandar um beijo a todos, e agradecer sempre. Agradecendo a todos aí, que 2011, Pichote na cabeça de novo! Sonhei contigo! Agora é de... Obrigado.